Dentro do país eu já acompanhei o jogo Brasil e Chile em Minas Gerais. Nesse momento o Brasil vai fazer dois amistosos, um na Turquia e o outro na Áustria. E eu fui convidado para ser o chefe da delegação e vou com muito orgulho acompanhar e ver como as coisas acontecem fora do país, dentro, em relação daquilo que a gente pensa do nosso futebol e nós possamos trazer esse aprendizado, essa convivência para o futebol do Piauí e que isso seja multiplicado aqui para aqueles que convivem dentro do futebol.